Apesar de a literatura ser uma ciência humana, há uma constante que diz que independente do tamanho do país, 1.300 pessoas vão gostar de poesia. E o dica de livro dessa semana é para essas pessoas. O livro Peixe e Míngua é a primeira obra do escritor de Acerburgo, Antônio Geraldo Figueiredo Ferreira. O livro foi publicado em 2003 pela editora Nankin. Peixe e Míngua foi elogiado pelo professor em teoria literária Alfredo Monte.